Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 o nome dele? Juan. Isnú. Juan? Conhece? Conhece? Não. Ah, eu não fiz assim, mas eu só conhecia a Juan, né? Você tem uma voz tão doce, mas você nunca vê uma mulher com a voz 10. Será que aconteceu mesmo? Você acredita que eu nunca acredito que eu nunca acredito que eu nunca acredito que eu nunca foi uma mulher com essa voz, 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 uma voz foce, assim, sabe? Uma voz que me deu. Com um paquitu, meu ouvido. Entendeu? Você me eu tô sentindo como tímida a boca como assim você tá ficando tão tímida desse jeito tímida fica vermelha daqui a pouco vermelha é vermelha é pior não tá eu não consigo nem começar a segurar de vez que eu tô desenrolando fala que ela tá certo parece que ela tá usando o filtro fala que ela tá usando o filtro manda ela passar o instagram dela pra ver se é filtro mesmo ou não que ela tá usando você vai me seguir se você me seguir na hora na hora na hora fechou então fechou fechou calmei eu vou fazer com você aqui ó jéssica seu nome é jéssica boa boa jéssica boa 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 eu vou te chamar lá e jéssica eu já chamo ele o rapaz eu já não tenho mais um assunto pra falar pra você se acredita acabou o que eu vou falar agora pergunta o que que eu faço eu vou falar uma coisa eu vou falar uma coisa posso falar uma coisa pode com o homem eu consigo conversar sem travar mas com o homem eu consigo palavras sem palavras por que cara eu né nossa brincando você também tem esse problema de conversar com os homens tem não consigo conversar com o homem nenhum eu consigo conversar com o homem nenhum tu estuda aí né tu estuda aí né estudo infelizmente estudo peraí eu vou fazer um negócio aqui que negócio que negócio vai arrumar o meu carregador aqui a minha bateria tá acabando pergunta o que ela tá procurando aqui uma hora desse que é essa voz que que você é procurando aqui uma hora desse que você tá procurando aqui uma hora dessa que você sabe que você sabe que você sabe que são as necessidades eu sei eu sei é perigoso pra você não você já viu curtas você já viu curtas pombas hoje misericórdia eu acho que umas cinco eu acho que não sei se você quer ver a sexta mas não é a minha mas não é a minha mas não é a minha porque se eu pular aqui se eu pular aqui se eu pular aqui se eu pular aqui você não vai pular a boca eu já ficar aqui ah então mas você sabe que você sabe que você vai pular a boca eu já ficar aqui hoje o Fábio Manuel mandou um real visão boca manda um salve cachorro aí por você né você mais tá tudo se assusta você assusta aí o Neredβα que nós temos uma muita pousada tem uma descoberta e quais as pessoas pessoas bate recentemente depois ele é um atúncio próximo do mundo Não Rapaz Ô mente, você tem alguma coisa pra falar? Chianti o Whey dela Ah, entendi E você, e você, ô mente doido? Juê também, já dá um pulo aí Ô, ô Ô, ô O que que o canguru faz? Você quer 50 reais ou presente mistérioso? Eu? Presente mistérioso Mas pra tu ganhar um presente mistério, você tem que dar uma charada Tá bom O que que o cachorro faz? Ele late Ó, é inteligente, ô É inteligente, você É inteligente, você É inteligente O que que o gato faz? Porra Ela esperta, ela esperta Esperta demais Com animão, com animão O que que a vaca faz? Ela é Ela é Música Um canguru, um canguru, um canguru, um canguru faz Ele toma Então toma Ele diz Você faz isso Ele diz Ele diz Ele diz